Pernambuco é hoje o segundo principal produtor de cana-de-açúcar de Pernambuco. O Estado deve produzir mais de 12 milhões de toneladas na safra 2018-2019. Isso vai representar um aumento de 1 milhão de toneladas em relação à safra passada. O Estado produziu 340 milhões de litros de etanol na safra 2017-2018. A Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco busca hoje reduzir o custo do álcool para estimular o consumo desse produto. E foi justamente para estimular o consumo de álcool que a Associação dos Fornecedores de Cana recorreu à justiça para que as usinas possam transportar o etanol diretamente para os postos de combustíveis. Recentemente, a 10ª Vara Federal de Pernambuco concedeu liminar, permitindo o transporte direto das usinas para os postos de combustíveis. A decisão é válida para os estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Os produtores, principalmente da região Nordeste e algumas unidades do Centro Sul, que também apoiam a venda direta, eles entraram para tentar até agilizar e ter esse direito de vender direto aos postos. E agilizar também o processo no Congresso Nacional. O presidente da FCP, que também representa a Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, detalha que há hoje uma discussão no Congresso sobre a venda do etanol das usinas diretamente para os postos. O assunto deve ser resolvido para todo o Brasil. Esse projeto, esse PDC, está hoje na Câmara do Deputado, onde passará nas comissões para votar. Se conseguir votar a urgência, vai ser mais rápido. Se não, vai passar nas comissões e vai para plenário para votação. A urgência não passou semana passada. Faltou 36 votos para passar a urgência, mas foi uma ampla maioria que votou favorável à venda direta. O Brasil é um dos únicos países do mundo que restringe essa venda, obriga as usinas a venderem direto para as distribuidoras. A gente, na realidade, está propondo essa opção de também vender direto para os postos. As distribuidoras farão um papel importante e continuarão fazendo nessa situação de que ela é quem vende gasolina, ela é quem vende diesel e a usina só pode vender etanol, etanol hidratado. É só uma opção que aquelas usinas menores, principalmente aqui no Nordeste, que tem uma logística muito boa com relação à proximidade dos postos, terá com certeza agregar valor na venda do etanol. E o maior beneficiado desse processo todo vai ser o consumidor, porque ele vai ver concorrência, não vai ver cartelização. Isso é muito importante para que haja um desenvolvimento maior, principalmente dessas pequenas e médias unidades industriais. O presidente da FCP e da FEPLANA diz ainda que a qualidade do etanol não vai ser comprometida no transporte direto das usinas para os postos de combustíveis. Com certeza a fiscalização vai continuar da mesma forma, a ANP fiscaliza isso. As usinas são obrigadas a reter as amostras dos caminhões que são encaminhados, esse combustível, para os postos por dois meses como contraprova. A ANP vai fiscalizar os postos como fazem hoje, vai fiscalizar as usinas como fazem hoje e continuará também fiscalizando as distribuidoras. Essa questão da venda do etanol, essa questão da qualidade, o maior preocupado com a qualidade vai ser a unidade industrial que vai estar lá no posto. Álcool produzido por tal usina e ele vai ter que manter aquela qualidade para vender o seu produto como qualquer outra coisa.